Comigo, meu amor é a sirena de dificuldade, agora vamos E com a pura que não me engança, agora não me engança É porque salvaste por estar aqui o mar E comido, meu amor é a santa, eu sinto de mar E comido, meu amor é a santa, eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri